Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Eu sou o André Tás no Canal Águia, um canal que fala essencialmente sobre o Benfica. O Benfica ontem ganhou 2-1 ao Sporting e é sobre isso que vamos falar, mas antes de mais um ponto prévio e dar os parabéns às duas equipas que proporcionalam um bom espetáculo de futebol e que com certeza que o dinheiro que os EPS gastaram nas deslocações a Lisboa e ao História da Luz, com certeza que foi bem prego porque assistiu-se a um bom jogo. Não foi o melhor jogo de sempre, mas foi um jogo bom, tendo em conta todo o contexto que se está a viver no atual futebol. O Benfica eu tinha pedido, no vídeo imediatamente anterior ao jogo, que o Benfica voltasse a ser o Benfica a nível de mística e atitude e que representasse no fundo aquilo que o Benfica representa, que é o povo, e o povo nunca desiste. O povo, quando cai, levanta-se e vai à luta. E eu disse, mesmo que um jogador falhe, o que interessa é não desistir e voltar a tentar. E foi isso que o Benfica fez, obviamente não foi por eu ter dito isso, mas revi em campo aquilo que todos nós benficistas queremos, que é os jogadores a não desistirem e a lutarem até o fim. E só uma equipa que luta até o fim é que consegue virar um resultado de si negativo e já nos momentos finais do jogo. Em relação ao jogo em si, começando por falar do 11 inicial, o Benfica apresentou-se em 4-2-3-1, portanto voltou ao seu esquema tradicional desde que o Roger Smith está no Benfica, com aqui algumas alterações forçadas devido a lesões. De recordar que o Bernard estava lesionado, o Bá está lesionado, o Cox está lesionado e o Néstor está lesionado. Tendo em conta essas lesões, vou-vos agora aqui dizer o 11. Portanto, o Durbin na baliza, Fredrick Oshens jogou pelo lado direito, António Silva e Otamendi foram a dupla de centrais com o Otamendi a capitanear a equipa, e o Morato jogou pelo lado esquerdo. Como podemos verificar, o Benfica voltou a jogar com 3 centrais, mas desta vez com o Morato adaptado ao lado esquerdo, uma vez que o Juracek não tinha estado a apresentar os melhores índices de confiança, e isso refletiu-se no seu jogo. No meio-campo tivemos Florentino e João Neves, mais uma vez recordar que Cox está lesionado e, portanto, este seria o meio-campo dito expectável, até porque o Chiquinho ainda não se afirmou como titular, é uma alternativa, e é um meio-campo que eu concordo, e até o momento concordei com todo o 11. Di Maria Rafa João Mário foi o tridente de meio-campo ofensiva, como usa na frente de ataque. Não é um 11 que surpreende, é um 11 expectável. O facto desta equipa estar organizada em 4-2-3-1 acabou por funcionar, porque foi um efeito de surpresa. O Rubén Amorim, quando viu o 11-base, com certeza que pensou que o Benfica fosse jogar numa linha 3, e o Benfica, apesar de ter 3 centrais, jogou numa linha de 4, e isso foi o suficiente para o Benfica ter um arranque de jogo muito bom, onde criou 3 oportunidades claras de golo. Uma pelo Rafa, aos 9 minutos, quando o Rafa estava em boa posição, salvo erro na pequena área já, e remata ao poste. Outra com o Rafa a fazer, mas aí já num lance individual do Rafa, Rafa a rematar e a bola a bater na trave. E tivemos também uma do João Mário, que faz um cruzamento para o Florentino, que o Florentino acaba por não conseguir emendar para a baliza. Portanto, durante os primeiros 30 minutos, só deu o Benfica, o Benfica com 3 oportunidades claríssimas de golo, daquelas que não entra por acaso, e portanto podemos concluir que se o Benfica tivesse tido uma pitada de sorte, nomeadamente o lance em que o Rafa estava isolado, a bola que o Rafa manda à barra. Mas aí não podemos culpar o Rafa, porque foi uma boa jogada individual do Rafa e um remate ainda com alguma distância da baliza. E o terceiro, do Florentino não ter conseguido chegar à bola que o João Mário remessou através de um cruzamento, se tivesse tido uma pitada de sorte, já estaríamos a ganhar, aos 30 minutos por, eventualmente, 2-3-0. Portanto, a sorte que a Real Sociedade teve contra nós de concretizar todas as bolas, nós não tivemos contra o Sporting. Mas não esperemos que o Sporting não reagiu. O Sporting reagiu e apresentou-se também com duas, três oportunidades flagrantes de golo, claras, em que o Turbin brilhou a defender, e outra que não conseguiu defender. Portanto, aquele avançado do Sporting, o Guilherme Queres marcou um grande golo. Portanto, na passada, fez um remate de primeira, sem hipótese, para o Turbin, no meu 80º, embora a bola tenha ido para o lado do guarda-redes. E, portanto, já antes disso, o Sporting tinha tido duas oportunidades boas de golo e acabamos a primeira parte, ainda com um remate de Imaria, salvo erro, também muito pregoso, mas que foi no lado por fora do jogo, se não me engano. Se bem-me recordar, acho que foi isso. Portanto, entre o deve e o haver, tivemos quatro oportunidades claras de golo para o Benfica, duas delas daquelas de mão beijada, e também tivemos três oportunidades claras para o Sporting. O Sporting ia vencer o intervalo por 1 a 0, no meu entender, de forma injusta. O resultado justo ao intervalo seria, no meu entender, tendo em conta que o Benfica teve mais oportunidades daquelas claras de golo. Não estamos a falar de oportunidades. Oportunidades já sempre houve, foi equilibrado para os dois lados, mas daquelas oportunidades flagrantes de golo, o Benfica teve duas daquelas mesmo que supostamente não se pode falhar, e o Sporting acabou por marcar um golo em que até o seu avançado não estava numa posição assim tão fácil, e foi um golo tecnicamente bastante bem executado, um remate tecnicamente bastante bem executado por o Gilman. Portanto, acho que o resultado justo ao intervalo seria até uma vantagem para o Benfica, embora o Sporting tivesse mais sereno, tivesse mais, aparentemente, mais tranquilo no jogo. O Benfica é que criava as grandes oportunidades, o Benfica é que demonstrava uma maior vocação ofensiva que não foi expressa em golos. Portanto, o Sporting expressou em golos aquilo que o Benfica não conseguiu expressar, e a primeira parte acaba por ser uma vitória do Sporting, ao intervalo, no meu entender, e justo aquilo que já estive a dizer, e para não estar a repetir, vamos avançar para a segunda. Na segunda parte, as equipas entraram equilibradas novamente, e o Sporting acaba por ser reduzido a 10 unidades aos 51 minutos por um segundo amarelo a Gonçalo Inácio. De reflito, o Gonçalo Inácio, no meu entender, até podia ter logo levado um amarelo na primeira parte, porque ele pisou um jogador do Benfica. Eu vou tentar colocar aqui os lances na edição do vídeo, mas não sei se é possível, porque cada vez que eu faço isso, o vídeo acaba por ser bloqueado, porque o YouTube não permite, mas eu vou tentar perceber como é que isso se pode fazer. Mas o Gonçalo Inácio fez um pisão num jogador do Benfica, e logo nesse pisão, ele podia eventualmente ter levado logo o vermelho. Mas pronto, aceito o critério, levou o vermelho aqui, levou o segundo amarelo aqui neste lance, aos 51 minutos, e acabou por ser expulso, sem qualquer contestação, o próprio jogador não reclamou, o Rubano Amorim também não disse nada na conferência de imprensa, parece-me evidente que a expulsão é certa, e o Benfica ficou a jogar com 11 jogadores, mas isso não refletiu-se dentro de campo, porque o Benfica, dos 51 até mais ou menos, aos 75 minutos, não conseguiu colocar na prática essa superioridade. O Benfica apareceu a 15 minutos do fim, com grande intensidade, com Di Maria finalmente a aparecer, Di Maria apareceu nos 15 minutos finais, criou as jogadas, criou ocasiões, Rafa também estava a aparecer, e a equipa, aliás, Rafa foi, os primeiros minutos, foi mais Di Maria na segunda parte, e começar a criar oportunidades, a começar a ter volume de jogo, e o Benfica acabou por marcar os dois golos que garantiram a vitória. um pelo João Neves, aos 94 minutos, e outro por TxTed, que no único remate em quadrado que tem, marca o gol e finaliza. Portanto, Benfica, com 15 minutos finais, bons, até então, a segunda parte estava a ser equilibrada, mesmo que o Benfica, com um jogador a mais, e a conseguir colocar justiça no jogo, porque o Benfica, entre o deve e o ver, acabou por ter mais ocasiões de gol, no meu entender, ocasiões daquelas claras, não estamos a falar oportunidades, não estamos a falar ocasiões daquelas, quase de bradar aos céus. O Benfica acabou por ter mais, na segunda parte, nos últimos 15 minutos, acabou por conseguir chegar mais vezes à área do Sporting, conseguir criar oportunidades, e concretizá-las desta vez, em golos justos, em golos merecidos, por aquilo que fizeram dentro de campo os jogadores. Fazendo uma avaliação individual de cada um dos jogadores, de forma muito rápida, o Turbin fez um bom jogo, teve duas restantes intervenções, aos 30 e 33 minutos, e saiu-se bem nos cruzamentos. O Freddy Cosmos, assistiu TX Ted, no golo decisivo, portanto, o Freddy Cosmos, apesar de jogar adaptado, continua a conseguir, deixar a sua marca em campo, desta vez, com uma assistência. António Silva, lançou Di Maria, num lance para golo, aos 40 minutos, e também teve consistente, num momento defensivo, e António Silva demonstrou, o que é que é ser benfiquista? Quando o Benfica marcou um igual, o jogo dava empatado, e os jogadores estavam a celebrar, e o António Silva foi chamá-los, não, meus amigos, não é para celebrar, o Benfica está empatado, bora pôr a bola dentro do meio-campo, retomar o jogo, e ir à procura da vitória. Portanto, isto é um jogador à Benfica, e merece fazer parte do lote de capitães. Otamandi não jogou bonito, mas foi eficaz, Morato, a jogar pelo lado esquerdo, jogou muito bem, num momento defensivo, nomeadamente, colecionou 15 recuperações de bola, 9 tackles, e ganhou 12 dos 15 duelos. Portanto, e ainda teve uma ação importante, num igual, portanto, no primeiro gol do Benfica, com o desjuízo de cabeça ao primeiro posto, que foi ele que o fez, que não dá para ver muito bem na televisão, mas foi ele que o fez. O Florentino voltou a ter uma exibição mais condigna com a sua qualidade, ele tinha estado mal no último jogo, desta vez volta a ter um acerto de passe de 91.18%, esteve perto de marcar, naquele lance em que o João Mora lhe cruza, e foi um jogador que tentou dar-lhe algo em que o brilhante à equipa. Di Maria, na primeira parte, passou completamente ao lado, teve um remate ao posto aos 40 minutos, mas tirando isso, teve muito apagado, e o Di Maria apareceu a partir do minuto, do minuto 75, mais ou menos, e aí sim, esses últimos 15 minutos de Di Maria foram de uma qualidade absurda. Di Maria, muito importante, na construção desta vitória, não vou entender, mas apenas em 15 minutos, o que é um pouco estranho, quer dizer, normalmente o Di Maria tem uns 15 minutos iniciais, jogo muito bons, desta vez, teve uns 15 minutos finais de jogo muito bons, ou seja, um pouco estranho, mas é esta a minha apostação que eu tenho no Di Maria. Em relação ao João Mário, não, em relação ao Rafa, começando pelo Rafa, teve um remate ao posto, aos 9 minutos, aquele remate flagrante para golo, 1 na barra, aos 12, portanto, teve-nos menos fechados do jogo, teve-nos, teve-nos a dar a cara, a tentar virar, a tentar ganhar, a tentar ganhar, a tentar, que o Benfica conseguisse, fazer alguma coisa. Teve ativo no jogo, teve no lance da expulsão do Augustino, do Gonçalo Inácio, e deixou a bola passar no lance do TX-Ted, que no meu entender, ele não tem interferência na jogada. Atenção, eu não sou o árbitro, mas, o Rafa também está em jogo, mas eu acho que nem era preciso para a linha do Rafa no meu entender, porque o Rafa deixa a bola passar por baixo das pernas, mas não interfere com a visibilidade do guarda-redes. Neste situação específico, não interfere, porque, a bola vem do lado direito, o guarda-redes está a ver a bola, e está a ver a bola a ir em direção ao TX-Ted, portanto, não sei, mas olha, mas aceito que a linha seja colocada no Rafa, mas mesmo colocando no Rafa, o Rafa também estava em jogo e o golo foi bem, bem validado, apesar do Bandeirinha ter logo levantado a bandeira de forma antecipada, e talvez mostrando a sua ansiedade e vigor, por Sportingista, se calhar, levantou logo a bandeirola de forma que não fazia sentido, deixava-lhe a seguir, saia duvidoso e deixava-lhe ao vídeo-árbitro. Foi ao vídeo-árbitro, o vídeo-árbitro verificou que estava em jogo e foi bem validado o gol. Portanto, o Rafa acho que também fez, é o que eu digo, eu prefiro que os jogadores tentem e falhem do que baixem os braços. O Rafa tentou, falhou, mas não baixou os braços e continua a ser um jogador perigoso do Benfica e continua a ser um jogador que criou oportunidades. E nessa medida, o Rafa também acaba por ter uma atuação positiva, o João Mário não está num bom momento de forma, perdeu a bola que deu origem ao golo do Guioqueres, mas o golo do Guioqueres também foi um grande golo, quer dizer, não vou culpar ninguém em termos individuais, e de positivo, tem o golo que ofereceu o Florentino naquele cruzamento. Mas, ele também podia ter feito um remate forte em vez de fazer o cruzamento, mas pronto. O João Mário está num momento menos negativo, vamos esperar que ele regresse ao seu melhor nível. O Musa foi incansável, ganhou algumas bolas lá na frente, portanto, ganhou a bola para uma finalização também do Rafa, que acabou por ir para fora, foi muito esforçado, mas sem grande objetividade. O João Mário voltou ao meio campo, fez uma grande exibição, pelo mão da equipa, além da capacidade de trabalho, mostrou também grande facilidade em sair em situações de aperto, teve uma eficácia de passo 90%, não virou cara à luta e a prova disso é que ganhou 22 duelos, acabou premiado com um golo, o golo que garantiu o empate, devido a lá estar, não baixar dos braços. T.R. Stead foi um herói improvável, da única vez em que teve a oportunidade de fazer um remate em quadrado finaliza, portanto, também acabou por ser aqui um elemento diferenciador em campo, precisamente numa semana em que ele estava a ser bastante criticado por toda a comunicação social. Gonçalo Guedes também entrou no finalzinho e acabou por ser um jogador útil, ganhando algumas faltas em zonas perigosas e sendo um dos jogadores que mais puxou a equipa para a frente. Arturo Cabral foi dos primeiros a ser lançados, acabou por não ter, por ser inconsequente a sua ação dentro de campo, mas pelo menos demonstrou vontade e determinação em virar o resultado. Bom, em relação aos lados de arbitragem, não há assim muito a dizer, eu acho que ficou um penalti, claro, por marcar aos 33 minutos quando há um jogador do Sporting que empurra o João Mário e desequilibra, e portanto, havendo um empurrão e um desequilíbrio, independentemente da intensidade, porque o jogador tem o meu braço esticado, o jogador do Sporting, vocês vão ver a imagem, tem o braço esticado, se tem o braço esticado, uma coisa é teres o braço recolhido e estão a disputar a bola, outra coisa é esticas o braço, esticas o braço, o outro jogador cai, desequilibra-se e cai, para mim é penalti, mas aceito que não seja marcado, mas no meu critério seria, em relação também ao outro lance, do Otamendi aos 78 minutos em que o Otamendi leva, no fundo, os jogadores, saltam os dois jogadores em disputa a bola, o jogador do Sporting estica, ele lá está, estica completamente o braço e acerta na cara do Otamendi, portanto, na área, portanto, não sei o que dizer, é um penalti claro, não há assim grandes dúvidas, já para não falar do lance do Musa no início do jogo em que o Musa foi pisado, pisaram-lhe o pé e como o homem não se mudou para o show não marcaram um penalti, quer-se dizer, esta é a ideia de que se é penalti se o jogador cair, não, então é assim, tu fazes uma falta, o jogador é um jogador de garra, que não desiste e que mesmo tendo sofrido a falta mantém-se em pé e vai à luta, então não marcas falta, não é assim? É a mesma coisa, se alguém cometer um crime mal comparado, vou tendo de ver se arranjo aqui de improviso uma comparação melhor. Imagina que tu, sei lá, olha, a comparação que eu queria arranjar é uma comparação demasiado agressiva que não se aplica aqui à situação do futebol, mas, por exemplo, se tu cometes alguma situação ilegal na tua vida, mesmo que não apresentem queixa, não deixa de ser ilegal, não é? Portanto, aqui é a mesma coisa, o Musa não se queixou, não se mandou para o chão, mas choverá um pisão na área, portanto, tem que ser penalti, eu não sei qual é que é a dúvida, mas pronto, olha, vamos respeitar e os mefiquistas não gostam de falar de arbitragem, portanto, é só este pequeno pormenor. cada um fica à vontade para fazer o seu juízo e dar a sua opinião, os do Sporting, com certeza, que também vão se queixar, não sei do quê, porque não há nada para se queixarem, os do Benfica não se podem queixar por ganhar o jogo, mas, de certa forma, também vão valer lances que se o Benfica não tivesse ganho o jogo que deveriam ser desmiuçados mais ou por menor, nomeadamente estes que eu acabei de dizer. Em relação à conferência de imprensa do Roger Smith, o Roger Smith, quer dizer, houve lá uma altura em que um jornalista fez uma pergunta se o resultado tinha sido melhor com a exibição e o Roger Smith perguntou-lhe ao jornalista se ele era do Sporting ou do Porto. Eu não vejo isso nada de normal, quer dizer, o homem tem sido massacrado desde que chegou ao Benfica, desde que chegou ao Benfica, desde que chegou ao Benfica não, desde a pré-época, que eu acompanho o Benfica com muita atenção, desde a pré-época que o homem tem sido massacrado, ganhou-se perto da, só valia um aliviozinho, perdeu contra o Boa Vista, massacrado. Depois foi a situação do Vlaco Codinos, massacrado. E aí fizeram-me bem criticar porque de facto teve uma atitude que não foi mais correta. Mas o homem tem sido sempre esmiuçado ao máximo e criticado todas as maneiras impossíveis na comunicação social. E quando ele ganha tentam desvalorizar o seu trabalho. Eu no meu trabalho, se eu fizer bem o meu trabalho e tu fizeres a primeira do teu trabalho e se ganhaste e estives a liderar o campeonato, que é o caso, e mesmo assim as pessoas só vêem o mal, só vêem o copo meio cheio, ok, podem ver o mal, mas também podem ver o bom. Eu só vejo aí, pessoal, ver o mal, só vê o mal. Isto é mal, isto é mal, isto é mal, isto é mal, isto é mal. Então e o bom? Então quer dizer, o Benfica tem o primeiro lugar no campeonato, ganhou a Supertaça, ganhou o jogo ao Porto e ganhou o jogo ao Sporting. Ah, mas nós não comemoramos vitórias contra o que interessa é jogar bem e tal. Até umas vitórias contra os rivais do Benfica não ganhava a ninguém, não ganhava ao Porto, ao Sporting ganhava, mas pronto, mas ao Porto o Benfica tinha sempre grandes dificuldades em ganhar. Já superou duas vezes o Porto esta temporada, superou o Sporting no confronto direto, até em primeiro lugar no campeonato e, portanto, a nível de campeonato o Benfica, no meu entender, apesar de não ter o brilhantismo da época passada que não tem, em termos exibicionais completamente diferente, muito pior, mas se nós formos alimentar esta retórica de que está tudo mal e que é tudo péssimo, então as coisas vão piorar. E por isso é que eu tenho o meu trabalho aqui neste canal, que é um canal pequeníssimo e com pouca influência, mas que, pelo menos, tento dar o meu contributo, é de não entrar muito nessa narrativa, fazer a crítica localizada, mas também ver aquilo que de bom há, porque há coisas boas. Há coisas más, a Champagne se foi horrível, péssima, vergonhosa mesmo, do pior que houve nos últimos tempos, se bem que, quer dizer, também tivemos muito mal quando foi com o Revitória, que não foi assim há tão pouco tempo atrás, mas foi muito mal a Champions, também com os Jus, também tínhamos más Champions, se chegamos a ter boas, mas no campeonato, quer dizer, eu não posso vir aqui agora a dizer que o treinador é péssimo, que está tudo mal quando o Bafique está a liderar o campeonato, que é igualdade pontual com o Sporting, que no meu entender já teve 4 pontos dados pela arbitragem em lances completamente duvidosos, mas pronto, não quero aqui estar aqui a alimentar mais polémicas e fico-me por aqui, parabéns ao Sporting, parabéns ao Benfica que fizeram um bom jogo de futebol e é isto, e esta é a mensagem final. Forte abraço, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica!